Essa é a melhor decisão que você poderia tomar para melhorar sua mente. Olá, tudo bem? Eu sou o Leonardo Ota e esse é o podcast Iluminação Diária. Se você quiser ouvir todos os episódios, basta acessar o site sobrebudismo.com.br. Eu quero trazer um tema que vai te ajudar a melhorar a sua mente. Nós, de forma geral, estamos sempre muito ansiosos, temos muitos problemas para resolver, temos muitos obstáculos no dia a dia, muitas coisas para lidar. E seria muito interessante a gente aprender algumas coisas simples que podem nos ajudar. E o que seria isso? Qual decisão você pode tomar para melhorar a sua mente? É simples. Começando a meditar um pouquinho todos os dias. Então, eu trouxe para você, às vezes algumas pessoas, principalmente quem está chegando agora, Ah, Léo, eu não sei como é que eu medito, eu não sei o que eu faço primeiro, como é que ficam os meus olhos, como é que ficam as minhas mãos. Então, eu tenho aqui um guia da escola Soto Zen, um guia de Zazen, a prática de Zazen. São instruções oficiais da própria escola Soto Zen, do Zen Budismo. Então, tem alguns elementos aqui que eu vou falar para você, que podem te ajudar a dar esses primeiros passos em relação à meditação. E você tomando essa decisão, porque primeiro você precisa se decidir. Eu tenho uma mente que não está muito bem. Eu sou ansioso. Todos nós, nesse mundo que nós vivemos, nós temos algum grau de mente agitada, algum transtorno. Então, primeiro você tem que tomar essa decisão. Se você não tomar uma decisão, não, realmente eu preciso, eu necessito fazer alguma coisa para melhorar a minha mente. Sem essa decisão, é muito difícil com que você comece, com que você dê os primeiros passos. Então, tem alguns elementos principais aqui, e bem simples. Você pode meditar, por exemplo, ou sentado no chão, que não é um hábito que a gente tem muito, ou sentado numa cadeira. Qual é a recomendação geral que você sente no chão, com as pernas cruzadas? Então, tem algumas formas. Tem o lótus completo e tem a posição birmanesa. Basicamente, o lótus completo é quando você coloca as pernas, o peito do pé em cima de uma coxa, na coxa ao contrário, né? E o outro pé em cima da outra coxa da outra perna, e as duas solas dos pés ficam viradas para cima. Então, é uma posição muito difícil de se conseguir. O que a gente sugere é que você coloque um pé no chão, com a perna dobrada, encoste o pé, o seu pé, por exemplo, se for fazer com a perna direita ou esquerda, você encoste o seu pé no seu corpo e o joelho, a sua perna vai estar dobrada, o seu pé vai ficar próximo à sua região genital, e o seu joelho precisa encostar no chão. Aí você vai pegar a outra perna, dobrar ela, puxar ela para dentro, perto da sua região genital, na frente do outro pé, e o joelho também tem que encostar no chão. Ah, Léo, como é que eu faço? Eu não consigo, meu joelho não encosta. Coloca dois chinelos ou duas almofadas para manter os seus joelhos apoiados, isso é super importante. Então, primeira coisa, sentar. Ah, Léo, não consigo sentar no chão, eu tenho um problema físico. Uma coisa é você ter dores e desconfortos, e você vai precisar se esforçar para sentar no chão com as pernas dobradas, cruzadas. A outra questão é se você tem um problema físico. Então, se você tem um problema físico, senta numa cadeira do terço final, não encosta as costas na cadeira. Então, esse é o primeiro ponto, é essa posição de sentar. A outra posição é, ah, o que eu faço com a boca e com a respiração? Então, você mantém a boca fechada, colocando a ponta da língua no céu da boca, logo atrás dos dentes. Não deixe o ar ficar preso dentro da boca. O que eu faço com os olhos? Você vai olhar primeiro para frente, depois você vai descer os seus olhos para baixo, na direção do seu nariz. Então, você vai olhar aproximadamente um metro na sua frente, com os olhos semi-abertos. Os olhos fechados, existem, indo para extremos, existem os olhos fechados e os olhos abertos. Os olhos vão ficar semi-cerrados, é quando ele fica, como se você estivesse com um pouco de sono, ele fica um pouquinho fechado. Então, você vai manter ele assim um pouco fechado. O que eu faço com a minha coluna? Você mantém as costas eretas. Então, posição das pernas, eu já expliquei. Boca fechada. O bom da boca fechada é que a gente não vai fazer fofoca, não vai falar mal de ninguém. Então, só de fazer essa prática, a gente não está gerando karma negativo através da nossa fala. Boca fechada é uma coisa maravilhosa. Coluna ereta, se você for sentar na cadeira, no chão, ou com pernas cruzadas, ou na cadeira. Boca fechada, olhos semi-cerrados, coluna ereta. Cinco itens simples. E qual que é a parte mais difícil? Não é o corpo. O corpo, você vai sentir desconforto pela falta de hábito. Porém, o mais difícil é a mente. E aqui eu vou falar as instruções que você precisa se atentar em relação à sua mente. Então, se posicionou de uma forma confortável, está respirando direito, coluna ereta, as coisas vão se encaixar em relação ao corpo. E se doer, ah, eu tenho um desconforto, meu olho fecha, minha perna fica dormente, não importa. Você só vai continuar a praticar. É comum, é normal com que isso aconteça. O que você faz com a mente? Primeira coisa, evite focalizar algum objeto em particular, ou tentar controlar seus pensamentos. Quando você mantém a postura correta e a respiração se acalma, a sua mente naturalmente ficará tranquila. Quando vários pensamentos surgirem em sua mente, não fique preso neles, nem lute contra. Não corra atrás, nem tente escapar deles. Deixe os pensamentos isolados, permitindo que surjam e desapareçam livremente. O ponto principal é não distrair-se com os seus pensamentos, ou cair no torpor ou na sonolência. O que meu mestre Monge Genshu fala? Volte a mente para o momento presente. Você não vai focar na respiração, você não vai focar em algum ponto na parede, você não vai focar em nada. Você vai trazer a sua mente para o presente e permanecer no presente. Não é tão fácil no começo, quando nós estamos iniciando. Então você vai ter que fazer isso por um tempo para você se habituar, mas é normal que você se distraia. Se distraiu, pensou em alguma coisa, o seu pensamento foi para alguma questão do passado ou do futuro? Ah, estou praticando. Volte a sua mente para o presente e se mantenha no presente, prestando atenção aos sons, olhando o que estiver na sua frente, mas sem se apegar, sem entrar nas coisas dos sentidos. É porque é um pouco abstrato, né? Mas, por exemplo, se você ouvir um barulho de um carro, não é para você pensar, ah, esse carro é branco, é preto, é amarelo. Qual motor será esse carro? Ele é 1.0? Ele é 1.8? Qual a marca? O que isso significa? Você ouviu um som e aconteceu um pensamento, você entrou naquele pensamento. Se isso acontecer, você se dá conta que está praticando e volta a mente para o presente. No início vai acontecer o quê? Você está tão habituado a entrar em pensamentos que o que vai acontecer? Você vai entrar nesse pensamento, aí daqui a pouco do carro você vai pensar no ônibus, aí você vai pensar que você tem que ir em determinado lugar, aí você vai se perguntar se você fez determinada tarefa. Você vai entrar, você vai ficar 10 minutos nisso e depois pode ser que você se lembre que você estava meditando. Isso é normal. Pode ser que você sinta, ai caramba, eu comecei a meditar com alguma frequência no início e eu estou me sentindo mal porque eu estou vendo a minha inveja, o meu apego. Poxa, como eu sou egoísta. Isso é normal também, isso é um bom, é um ótimo sinal que isso aconteça. Então, independente do que aconteça com a sua prática, qual é o segredo? Sempre continuar praticando. Eu estou falando isso por quê? Porque eu pratico há quase 10 anos meditação. Muitas coisas mudaram de quando eu comecei para agora. E eu sinto que é uma coisa, o segredo da prática é o quê? É sempre continuar a praticar. Sempre continuar a praticar. Esse é o grande segredo. Não importa o que aconteça com a sua meditação, sempre continue. Tem até uma história que o aluno chegou para o mestre e falou Mestre, a minha prática está horrível, eu não estou conseguindo meditar. Está acontecendo isso e aquilo, minha mente fica agitada, eu não consigo meditar todos os dias. O que eu posso fazer? O mestre falou, calma meu filho, isso vai passar. Aí ele vai e fala, ó, pratique assim, faça isso. Aí o discípulo vai embora e depois de 3 meses o discípulo volta. Mestre, minha meditação está maravilhosa, eu estou conseguindo praticar muitas vezes com uma grande frequência, mais de uma vez por dia, minha mente está tranquila, eu estou bem. Aí o mestre virou e falou, calma meu filho, isso também vai passar. Por quê? Porque é normal que tenha dias que você consiga meditar, tem dias que você não consegue meditar, tem dias que sua meditação vai ser, você vai achar ótima, tem dias que você não vai gostar. Não rotule a sua meditação, ah, hoje foi uma meditação boa, não foi uma meditação ruim, não rotule, apenas pratique. E mais uma coisa, a última coisa que eu poderia te dar, a melhor dica que eu poderia te dar, a gente fica com uma coisa na cabeça, a gente quer praticar, mas a gente fica assim, ah, mas eu tenho um compromisso, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, ah, hoje eu não pratiquei porque eu estou ocupado. Aí o que você fica? Você fica nesse mundo mental, só postergando, postergando, e a sua vida no trabalho não está bem, suas relações não estão bem, sua relação com você mesmo não está bem. Por que não está bem? Porque a sua mente não está bem. Então você precisa tomar a decisão, se você quiser entrar nesse caminho, de praticar. Não fique pensando, o meu mestre falou uma frase maravilhosa, não pense, apenas faça. Simplesmente arrume o seu lugar de prática, sente, determine uma quantidade de tempo, não se mova até esse tempo acabar, então comece com pouco, até você se acostumar com mais tempo, e pratique. Então, aspiro que esse podcast de alguma forma te ajude, que você comece a tomar a atitude de praticar, que isso é o mais importante. Comece do jeito que você puder, do jeito que você conseguir. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.